Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lookfichels, e eu não acredito que eu finalmente vim reagir ao trailer da série de As Crônicas de Spider-Rick, escrito pela Holly Black, minha autora favorita, e ilustrado pelo Tony de Terlize, que é um ilustrador que eu sou muito fã. Pra quem não sabe, eu sou embaixador da Holly Black no Brasil, ela é minha autora favorita, e antes dos livros serem publicados aqui no Brasil pela Galera Record, eu presto uma consultoria pra eles, onde eu faço uma leitura sensível e verifico se todos os termos das traduções, nomes de personagens, de criaturas, estão tudo certinho na tradução, pra que eles sejam publicados sem nenhum errinho e cheguem perfeitos pra vocês, porque eu conheço o universo da Holly já há muito tempo, faz mais de uma década que eu leio essa autora e que ela é a minha autora favorita. Inclusive, se você tem essa nova edição aqui, a edição completamente fantástica de As Crônicas de Spider-Rick, que reúnem os cinco livros principais, vocês vão encontrar o meu nome aqui na página dos dados de catalogação, ali ó, consultoria, Edu Luckfishels. E bom, a Holly é minha autora favorita, e As Crônicas de Spider-Rick é a minha história favorita dela, meu livro favorito, que eu amo muito. Pra quem não conhece, é a história de uma família que se muda pra casa da tia avó deles, que é uma antiga mansão vitoriana, e lá eles descobrem o mundo dos seres fantásticos, dos seres encantados, que são fadas, trolls, gnomos, orques e muitas outras criaturas, e eles vivem aventuras muito incríveis lá. Inclusive, se você quiser comprar esse livro aqui, eu vou deixar o link da Amazon ali embaixo na descrição. Se você comprar pelo meu link, você contribui com o canal, porque eu ganho uma pequena comissão. Inclusive, você pode comprar qualquer coisa no site da Amazon pelo meu link, que me ajuda muito. Não precisa ser só livro. A gente vai partir pro React já, e as explicações sobre algumas coisas, outros comentários, falando também sobre o próprio streaming, onde vai sair, eu vou fazer no final do vídeo, pra que vocês não fiquem esperando o React começar. Só vou pedir antes que você já deixe o seu like ali, isso é muito importante, vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. Então curta ele, se inscreva no canal e ative o sininho, verifique se tá ativado na opção todos. Porque só assim você recebe todas as notificações. Então eu já tô com o meu notebook aqui, e vou começar o React do trailer agora. O streaming que vai sair, as Crônicas de Spider-Rick, vai ser o Roku Channel. E o trailer, que é um teaser, na verdade, ele tem 1 minuto e 11, ele é bem curtinho. Vamos começar, gente. Já nessa imagem congelada, a gente já consegue ver a velha casa vitoriana ali, da família Spider-Rick. Gente, eu tô muito animado, meu Deus. Só por essa imagem, já dá pra ver que tem o estilo e a estética do livro. Mas vamos dar play, vamos ver como é que tá esse trailer, porque eu tô muito animado, muito ansioso, meu Deus. Nossa, sério. Eu tô muito, muito, muito animado. Bora lá. E já. Que linda. Ai, gente, os irmãos. Que fofos. Olha ele, meu Deus. Gente, a casa tá linda. Gente, nossa, tá muito lindo. Maravilhoso, Mugarat. Ai, eles descobrindo a entrada, gente, pro escritório do Arthur. Olha, uma Sprite. Essas fadinhas são Sprites. Ai, meu Deus. Gente, tá muito lindo. Gente, a mãozinha do Mugarat ali. Ou de alguma outra fada. Olha o Mugarat. Esse é o Mugarat, meu Deus. Gente, tá muito incrível. Os efeitos estão muito bons. Olha a Tia Lucinda. Gente, o Arthur na floresta. Meu Deus. Eu falei o Mugarat na hora que tava mostrando o Arthur, né? Eu tô doido já. A Pedra da Visão, gente. Que eles conseguem ver o Reino das Fadas. Gente, tá muito lindo. Gente, eu tô todo arrepiado. Olha esse trailer, gente. Já acabou. Gente, então vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre esse trailer. Tem algumas coisas a comentar, acrescentar. Vamos começar aqui do comecinho, que eles estão entrando ali na casa, né? Eu achei a estética da série muito bonita. Ela lembra a estética do filme e também a estética das ilustrações do livro. Tem um vídeo aqui mostrando o livro por dentro. Se vocês quiserem ver melhor, quem não tem um livro, eu vou deixar ali em cima nos cards o vídeo. É um tour mostrando a edição. E assim, gente, pelos efeitos especiais que apareceram aqui, das sprites ali, que são aquelas fadinhas pequenas que tem de vários tipos. Essa imagem que tá aparecendo aqui na tela é uma imagem do livro que é como se fosse o guia do Arthur Spiderik, que é quem catalogou os seres fantásticos, os seres encantados. Então, essas são vários tipos de sprites que tem, que são essas fadinhas pequenas que são mais parecidas com as fadas mais clássicas que a gente conhece. Aí depois a gente tem aquela cena que é engolindo o bebê ali, a criatura. Não sei se é um bebê ou uma criatura. E, gente, o portão. Esse portão de Spiderik aqui tá muito lindo, meu Deus. Tá um portão bem gótico, assim, uma coisa bem vitoriana mesmo. E uma coisa legal é que a Holly cresceu numa casa vitoriana. Então é uma das inspirações, assim, pra ela construir essa história. E eu só fiquei na dúvida se quem aparece ali no começo do trailer, se é o mesmo ator que vai fazer o Mulgarat e o Arthur Spiderik. Eu fiquei um pouco em dúvida disso. Eu gostei muito dos meninos, do Simon e do Jared. Nos livros são gêmeos, aqui eles não vão ser. Mas eles são um pouquinho parecidos, provavelmente tem uma idade próxima aqui na série. Gente, essa cena que mostra a sprite capturada dentro da garrafa ali, nossa, eu amei. Tá muito linda, tá muito legal e tá muito igual às ilustrações do Tony de Terlize. Só que eu já posso dizer por algumas coisas do trailer que vai ser um pouco diferente dos livros. Mas eu acho que vai ser um diferente bom. Eu realmente tô muito animado. A cena do Mulgarat chegando, eles não quiseram revelar o rosto do Mulgarat ali, né? Mas dá pra ver os chifres dele, a silhueta dele, tá muito legal. Eu acredito que essa senhora que aparece seja a Tia Lucinda. Só que nos livros a Tia Lucinda tá num sanatório. Aqui ela parece que tá dentro da casa, né? Não no sanatório. Então eu não sei se na série vai ser diferente do livro. Ou se aqui já é mais pro final quando ela tá na casa. Não sei. Nessa ceninha que mostra as flores se desfazendo ali, né? Elas são uma cena que tem do Arthur nos livros e no filme também, se eu não me engano. Gente, essa cena da espada eu achei muito legal. Essa menina mais velha aqui provavelmente deve ser a Mallory, né? E a Mallory nos livros ela luta a esgrima. Gente, essa cena deles olhando através da pedra da visão tá muito, muito legal. Eu adorei. Eu adorei como ficou. E nessa cena aqui no espelho, desenhado ali no espelho, tem uma das frases rimadas do Tibério. Que é uma das fadas ali, um dos personagens que ele tá dentro dessa mansão. Ele tá na casa, ele meio que protege ali. Que é igual no livro, né? Click, clack. Watch your back. Tipo, pra ele olhar o que tem ali, o que tem atrás dele. E aí tem o grande final aqui, a tela final. Que mostra que a série vai estrear dia 19 de abril. Dois meses pra gente poder conhecer a série de As Crônicas de Spider-Rick. E assim, o Roku Channel, ele é um streaming gratuito. Então a gente vai poder assistir As Crônicas de Spider-Rick de graça. Eu só não sei como que eles são de legenda. Se tem legenda em outros idiomas. Não sei como que vai ser. Mas provavelmente, algum lugar, né? Alguém vai legendar. Porque sempre sai legendas de séries que não tem dublagem aqui no Brasil. Enfim, né? Que tem dublagem também, mas as pessoas preferem legendado. Então assim, gente. 19 de abril tá muito perto essa série. E eu tô muito animado. Meu Deus. Eu tô muito ansioso pra isso. Vai ser incrível. E assim, pelo que eu vi aqui, o Roku, ele é parecido com aquele Pluto TV. Que também é gratuito. Mas parece que ele é só pros Estados Unidos. Canadá e México. Então eu não sei se a gente vai conseguir viver realmente oficialmente aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem saber mais. Porque eu vou ir falando muito dessas séries de As Crônicas de Spider-Rick ainda. Me sigam nas minhas redes sociais. Todas elas são arrobalacficials. Então provavelmente lá no Instagram e no Twitter. E também no TikTok. Eu vou falar bastante sobre essa série ainda. Pelo que eu vi, assim. Não é exatamente o streaming. Mas ele tem um aparelhinho. Que daí bota na TV e tal. E aí você pode assistir. Diz aqui que é um serviço over the top on demand. Então assim. Eu não sei muito bem como que funciona. Mas eu vou atualizando vocês. Tá? Vou dizendo pra vocês onde vocês vão poder assistir. Fiquem tranquilos. Mas eu quero saber também se vocês gostaram desse trailer, gente. Vocês gostaram? Eu achei que o trailer tá muito lindo. Visualmente assim. A série parece que vai ser nota 10. A hora que... Ou o Simon. Ou o Jared. Não sei qual dos dois. Enfim. Olha pela Pedra da Visão. E vê o Unicórnio. Eu achei que ficou muito lindo. Nossa. Tá muito legal aquilo. E eu fiquei tão animado e tão ansioso, né? Gente, que eu acabei nem falando muito da série em si. Mas a série vai ter 8 episódios. Assim como tem sido várias séries de adaptação de livro. Assim como foi a série de Percy Jackson pelo Disney. Inclusive essa série de As Trônicas de Spider-Ric. Ela seria lançada pelo Disney+. Mas a Disney descartou a ideia. Inclusive na Bienal do livro do Rio de Janeiro do ano passado. Quando eu entrevistei a Holly Black. Que foi aí o auge da minha vida. Eu amei demais entrevistar aquela mulher. Ela é muito fofa. Muito querida. A gente tirou várias fotos juntos. Deu vários abraços. Enfim, gente. Uma maravilhosa, fofa, simpática. E quando eu fui conhecer ela. Ela já sabia quem eu era, gente. Então assim... Ai, é inacreditável. O dia que essa mulher me seguiu no Instagram, gente. Eu quase morri, assim. Eu me senti a pessoa mais importante do mundo. Enfim, eu já tô divagando aqui. Mas quando a gente fez a entrevista. Ela me disse que ainda não tinha muitas novidades, né? Que tava esperando que alguém comprasse logo. Mas que a série tava pronta já. Os cortes dos episódios feitos, montados. Efeitos especiais prontos. Só faltando finalizar umas coisinhas. Então assim, ó. Já finalizaram super rápido. Pra não perder o hype aí, provavelmente. O Roku pegou. E nossa, gente. Eu tô muito, muito, muito animado pra essa série. Meu Deus. E eu espero que vocês estejam animados também. Assim como eu. E é isso. Eu vou atualizando vocês sobre Spider-Rick. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.